Ok, Big Brian? Vamos lá! Boa! Boa, Brian! Boa, Brian! Boa, Brian! Ok, Brian! Vamos lá, Big Baby! Maravilhoso! Bem feito! Excelente! Excelente! Oh! Brian! Bom! Entendem? Bem feito, Brian! Bem feito! Vamos lá, Johnny! Vamos lá, Johnny! Vamos lá, Johnny! Excelente, excelente trabalho! Muito bom! Oh, meu amigo! Eu quero ir lá! E você vem aqui para me! Eu quero, Johnny! Próximo você para me, vou para o gol! Vamos lá! Vamos lá, Johnny! Concentração! Vamos lá, meu amigo! Ok, Johnny? Vamos lá! Perfecto, Johnny! Vamos, Johnny! Próximo, Johnny! Próximo, Johnny! No chance! Up! Up, Johnny! Sete! Sete! Sete, Johnny! Good! Last one, Johnny! Last one, Johnny! Oh! Good, Johnny! Hey! Give me...